É, meus amigos, essa novela do novo jogo da Netherrealm aí continua e mais coisas relacionadas a Mortal Kombat 11 surgiram nesses últimos dias aí por conta de um leaker famoso lá dos tempos de Mortal Kombat 11 que veio a público aí e soltou um negócio que deixou a galera meio com a puga atrás da orelha ali sobre um próximo personagem que não aparece há muito tempo no Mortal Kombat que pode estar retornando aí no Mortal Kombat 12 e é sobre isso que nós vamos conversar aqui nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês a notícia e também algumas coisas referentes a esse leaker também dos tempos de MK11 Saudações, Delisa, sou Caio Nobre e vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos então vamos lá, meus amigos, esse negócio tomou a proporção que até o site comicbook.com, que é um site famoso lá de fora pegou essa notícia e fez um post dedicado a falar sobre isso, entendeu? então eu vou trocar minha tela aqui pra vocês começarem a ver tudo certinho o que tá acontecendo eu vou dar uma lida na íntegra aqui também, pelo menos nessa primeira parte da notícia e a gente passa também lá pro post onde esse cara, esse Roar, como vocês estão vendo aqui o nome do usuário, né? que é o leaker famoso lá dos tempos de MK11 veio aí falando coisas sobre Mortal Kombat 12 pra nós vamos lá, ó o primeiro personagem do próximo Mortal Kombat, provisoriamente apelidado de Mortal Kombat 12 possivelmente vazou após o lançamento de Mortal Kombat 11 em 2019 a expectativa era que a NetherRealm Studios fosse trabalhar em Justice 3 em seguida dito isto, de acordo com rumores recentes a desenvolvedora de Chicago está realmente trabalhando no Mortal Kombat 12 isso ainda não foi confirmado, obviamente mas a gente já espera por conta dos 30 anos de Mortal Kombat a gente já falou algumas vezes aqui no canal já mas de acordo com o proeminente vazador de Mortal Kombat os rumores são verdadeiros de volta ao lançamento um vazador, um leaker, né? porque tá traduzido ao pé da letra aqui no Chrome com o nome Roar ganhou fama por vazar e provocar várias coisas sobre o Mortal Kombat 11 como a sua lista, o roster completo que mais tarde se tornaram verdade já faz um tempo desde que ouvimos sobre esse leaker mas recentemente eles foram aos Gamefax ele veio a público novamente foi para as redes sociais, fóruns e tudo mais na verdade fóruns, né? porque é o Reddit no caso para poder provocar os fãs da série mais especificamente ele deixou um breve comentário afirmando que o Reiko está de volta seguido de até o ano que vem ou seja ele mandou duas informações ali deveras interessantes eu até esqueci de baixar um pouquinho mais a informação para vocês verem aqui mas ele mandou essa realmente que o Reiko vai voltar e que a gente se vê no ano que vem e aí continuando aqui infelizmente essa é a extensão da provocação isso aqui tá traduzido ao pedaleta meio esquisito mas o que eles quiseram dizer aqui é é só isso que ele postou entendeu? apenas isso e aí eles comentam sobre essa afirmação dele tão tanto quanto vaga a gente não saber se esse jogo ele vai ser realmente revelado esse ano para poder sair no ano que vem assim revelação esse ano a gente sabe que vai ter isso aí é fato entendeu? o Ed Boon ele falou que quando eles mostrarem o jogo dele esse ano a gente vai entender do que eles estão falando e porque que houve essa quebra de padrão e aí cara para poder mostrar para vocês na íntegra o que que está acontecendo esse post aí desse cara famoso leaker do Mortal Kombat 11 deixa eu até voltar aqui no post do Reddit tá um pouquinho cortado aqui tá pessoal só o título mas o que importa realmente é esse conteúdo aqui ó esse Roar que é famoso aí pelo Mortal Kombat 11 algumas coisas que ele postou que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês inclusive ele mandou essa daqui galera ó ah Reiko's back see you next year é meio que assim o Reiko tá de volta ele vai ser revelado esse ano de 2022 mas a gente não deve ver esse jogo até o ano que vem o que é uma coisa meio cabulosa rapaz 30 anos de Mortal Kombat aí tem que ser esse ano ainda mas tudo bem vamos lá algumas coisas relacionadas ao Mortal Kombat 11 eles também postaram aqui pessoal ó deixa eu até dar um zoomzinho aqui para poder ficar melhor para vocês verem ó até subir um pouquinho mais a tela aqui para poder ficar mais fácil de ver que é o seguinte galera ó na época do Mortal Kombat 11 eu acho que vocês se lembram muito bem aí rolaram alguns vazamentos aí que tinham as siglas de alguns personagens e tal tipo igual eles mencionaram aqui ó algumas abreviações misteriosas nos dados vazados como Cole Set e Ter também isso aqui eu realmente lembro dessas três siglas inclusive acho que a gente fez vídeo sobre isso no canal precisaria dar uma procurada e aí ó o Roar ele primeiro apareceu e deu uma dica de que ó Set é uma personagem feminina e especificamente ela não é humana e aí o nome Collector ele estava circulando antes do Roar que é esse leaker aqui né aparecesse e desse uma confirmação assim tipo na lata mesmo falando que esse personagem era de fato real e que esse sim era o nome dele e aí com relação ao Ter que foi mencionado aqui também dentre as siglas o Roar ele também veio a público falando que o nome dele na verdade era Geras porque no início da produção né quando eles estavam pensando no personagem ele tinha um nome diferente por isso que ele está com esse nome Ter que é com essa sigla Ter e depois eles alteraram aí pra Geras entendeu e aí prosseguindo aqui pessoal eles ainda colocaram mais alguns tópicos falando ó que ele também chegou a dar uma dica de um novo personagem que na verdade era uma reimaginação uma repaginada numa personagem antiga que estaria voltando que acabou sendo a Frost e ainda sobre esse dossiê aqui meus amigos tem mais um tópico deles falando aqui ó que esse Roar também deu uma dica relacionada ao Shenzhou em que ele estaria vindo pro Mortal Kombat 11 então assim cara além disso daqui que ele postou falando que o Reiko estaria de volta e tal os caras fizeram questão de pegar um dossiê de coisas que esse cara trouxe na época do Mortal Kombat 11 aí e acabou acertando entendeu com as dicas que ele deu e tudo falando que ele realmente soube que esses personagens estariam no jogo e tal postou na internet muita gente não deu muito crédito mas acabou se tornando verdade então por isso cara por essas informações aqui que a gente tá trazendo do Mortal Kombat 11 que sites como o próprio comicbook.com que é grande lá fora fez questão de fazer um post aí e poder falar sobre isso mas é o que a gente sempre diz meus amigos é tudo rumor e especulação não vamos elevar expectativas principalmente quem gosta muito do Reiko aí né pra depois não acabar se frustrando caso o personagem não venha mas agora fazendo um raciocínio aqui mano aspectos relacionados ao Mortal Kombat 12 personagens que poderiam retornar aí que realmente não aparecem há muito tempo o Reiko ele é um desses personagens entendeu tá certo que ele esteve ali na HQ do Mortal Kombat X fazendo uma participação e ele era basicamente um peão do Havik no plano dele ali de dominar o código de sangue aquele negócio todo que a gente já conhece da história do Mortal Kombat X mas nós tivemos aí no Mortal Kombat 11 algumas surpresas bem legais também vocês se lembram disso entendeu como o próprio Fujin era um personagem que não aparecia há tempos como um jogável no caso né na franquia Mortal Kombat porque ele esteve no modo história do Mortal Kombat X apenas ali com uma participação mas aí eles refizeram totalmente o personagem deram uma repaginada nele trouxeram golpes novos e tudo a aparência nova também com a tecnologia empregada aí no Mortal Kombat 11 e ficou bem da hora e ele teve sim a sua participação na história do Mortal Kombat 11 Aftermath e depois que veio as variações customizáveis né para os personagens muita gente passou a jogar com o Fujin criar umas builds muito legais ali com o personagem e tal ele é um dos mais fortes se eu não me engano atualmente no Mortal Kombat 11 eu não digo que ele está no panteão dos mais fodas entendeu mas eu vejo ainda muita gente utilizando ele principalmente porque falam que é divertido jogar com o Fujin então acho que foi um acerto muito grande creio que eles possam sim fazer isso com outros personagens que já estão sumidos há muito tempo aí em termos de gameplay em termos de podermos selecioná-los para poder jogar ali entendeu como o próprio Reiko e até mesmo Nitara entre outros ali que sumiram velho na era 3D a gente não vê faz um tempinho Motaro aí mesmo é um que a galera quer ver retornando embora eu acho que seja meio complicado eles teriam que capar metade do corpo do bicho para poder fazer isso funcionar não sei velho não sei como é que seria esse negócio mas assim meus amigos a gente vai ter que esperar realmente um anúncio oficial aí a gente não sabe quando que vai acontecer tem gente falando que nesse mês de março poderia acontecer alguma coisa mas essa resposta cara é só a Netherrealm que vai dar pra gente mesmo a Warner no tempo deles ali se a Netherrealm tiver com a Warner ainda a gente não sabe entendeu o que nós sabemos de verdade é que esse aqui é mais um indício de que realmente tá vindo um outro Mortal Kombat aí por conta principalmente desses 30 anos mano nós tivemos vários leaks saindo aí pelo Fortean afora entre outros lugares e tal já tivemos até mesmo Jeff Grubb velho que é um insider famoso aí que conhece muita gente do ramo falando que eles estariam se enfocando em Mortal Kombat agora no lugar de Injustice então é uma questão da gente esperar mesmo ter paciência e não elevar as expectativas como eu disse porque assim quero muito ver o Heiko voltando de verdade mano ele totalmente repaginado como eles fizeram com o Fujin os caras tem uma criatividade monstra eu acho que eles podem fazer uma coisa bem legal com o personagem mas vamos lá com os pés no chão de buenas e acompanhando essas novidades à medida que elas forem surgindo e é claro que eu vou sempre trazer aqui essas notícias para poder mantê-los muito bem informados meus amigos então o que vocês acham de tudo isso daqui vocês acreditam nessa postagem do Roar que é um leaker aí extremamente famoso da época do Mortal Kombat 11 que acertou muita coisa vocês ficam com as expectativas aí normalizadas com os pés no chão e tal e o que vocês acham da volta do Reiko na franquia Mortal Kombat também deixa aqui embaixo nos comentários eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês e não se esqueçam novamente deixar o seu likezinho se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos pessoal vou ficando por aqui um beijo para todos vocês até mais e fomos meus amigos